Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Marinha do Brasil e Edge Group dos Emirados Árabes Unidos vão desenvolver em conjunto a dois poderosos mísseis, quais seriam as características destes dois novos mísseis binacionais. Conheça também o poderoso arsenal de mísseis e demais munições guiadas de precisão da Edge para termos uma noção de quais tipos e quão poderosos serão estes novos mísseis. Na última LA-A de 2023, a maior feira de armamentos e demais equipamentos de defesa da América Latina, que aconteceu este mês no Rio de Janeiro, a Marinha do Brasil assinou com a empresa estatal Edge dos Emirados Árabes Unidos a um acordo de co-desenvolvimento de mísseis para atender as necessidades de defesa das Marinhas do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, serão mísseis binacionais que envolverão tecnologia brasileira e emiradense. O almirante Trovão de Oliveira, da Marinha do Brasil, disse que Já Mansur Almula, diretor-geral e CEO do Edge Group, disse Especificamente sobre estes dois mísseis que a Marinha do Brasil vai desenvolver em conjunto com a Edge, O comunicado da empresa diz o seguinte, abre aspas Oportunidade de co-criação e desenvolvimento de negócios para um míssil antinavio de longo alcance e um míssil supersônico que exceda o desempenho de outras soluções do mercado, fecha aspas O acordo foi recém-assinado e por isso ainda não temos maiores detalhes, entretanto, de acordo com o portfólio de mísseis e bombas inteligentes apresentados pelo Edge Group na LAAD 2023, poderemos ter uma noção de quão poderosos e tecnológicos serão estes novos mísseis binacionais e até mesmo de que o Brasil, enfim, poderá resolver um gap de defesa à falta de uma artilharia de costa. Primeiro vamos dar uma olhada nas munições guiadas ou bombas inteligentes do Edge Group apresentadas na LAAD e terminaremos falando dos poderosos mísseis. Em destaque na feira, logo na parte central do stand da Edge, estava a família de bombas guiadas leves Desert Sting. As bombas inteligentes Desert Sting utilizam uma configuração de busca a laser semiativo com orientação inercial que pode ser aumentada por informações de sistema global de navegação por satélite, que caso utilizado, melhora ainda mais o desempenho de precisão contra alvos designados. Possui uma alta precisão de um raio máximo de apenas 3 metros do alvo e um alcance de cerca de 22 quilômetros a partir da aeronave lançadora. Por ser uma bomba inteligente e leve, cujo modelo maior, a DS-25, pesa apenas 47 quilos, com uma ogiva de 25 quilos, então ela pode ser lançada por drones de ataque, como o HHS, da própria Edge. Também vimos na feira o Altarik, que é uma família econômica e modular de kits de guiagem por GPS, que torna bombas burras lançadas por aeronaves em bombas inteligentes de alta precisão e longo alcance, podendo guiar bombas da série MK-81A-83 com peso entre 120 a 450 quilos, e utilizadas pela FAB nas aeronaves A-29 Super Tucano e AMX-A1. Com o Altarik, estas bombas podem ser lançadas a distâncias entre 30 a até 120 quilômetros, a partir do ponto de lançamento da bomba pela aeronave. E com a altíssima precisão de um raio máximo de apenas 2 metros do alvo, o equipamento já teria sido integrado aos caças Mirage 2000 da Força Aérea Emiradense. Agora vamos falar sobre os poderosos mísseis que o Edge Group apresentou na LAAD 2023. Uma das novidades é o sistema de artilharia antiaérea Skynex, que empregando até 60 mísseis Skyknight, pode neutralizar uma série de ameaças aéreas voando a uma distância de até 10 quilômetros e altitude de até 5 quilômetros, o que é chamado de faixa de curto alcance e altitude. Se as ameaças aéreas ultrapassarem as camadas antiaéreas de grande e média altitude, os sistemas de baixa altitude são a última esperança de defesa, e por isso tão importantes. O sistema Skynex emprega também 4 canhões automáticos de 35 milímetros, para eliminar ameaças que tenham conseguido ultrapassar a faixa mínima de utilização dos mísseis Skyknight, como uma segunda linha de defesa de baixa altitude, apropriada para defender instalações de alto valor militar ou colunas mecanizadas, já que o sistema é móvel sobre rodas. Também vimos na Laad o míssil Nassef S-120, que é um míssil de cruzeiro de baixo custo, com 125 quilos de peso total, e uma ogiva pré-fragmentada de 50 quilos. Tem duas versões, uma por lançamento aéreo, onde o alcance é de 120 quilômetros, e uma por lançamento ao nível do solo, seja por uma plataforma terrestre ou por um navio de guerra, e neste caso, o alcance do míssil é de 90 quilômetros, em ambas as versões, os alvos são terrestres. Ele é impulsionado por um motor turbojato e seu sistema de guiamento, pode ser por laser ou por satélite. E por último, a Edge também possui em seu portfólio o míssil antinavio HAS-250, com sistema de busca por radar ativo passivo, para maior precisão contra alvos navais. Ele pesa 1.200 quilos, e tem uma ogiva de 200 quilos, o que é suficiente para levar a pique a um grande navio de guerra inimigo, a uma distância de até 250 quilômetros, que é o alcance máximo do armamento. Este é o único míssil antinavio dedicado do portfólio da Edge, e por isso, a parceria da Marinha do Brasil com a Edge, para o desenvolvimento de mísseis antinavio de longo alcance, pode indicar que a Marinha pretende finalmente eliminar um gap de defesa do Brasil, que é a falta de uma artilharia de costa, já que o HAS-250 possui uma característica muito interessante. Ele é projetado para ser lançado especificamente por uma plataforma terrestre, uma viatura militar especializada 6x6, criando assim uma última e furtiva linha de defesa do litoral brasileiro, com estas viaturas camufladas na vegetação das restingas e manguezais do litoral brasileiro, podendo disparar os mísseis antinavio HAS-250, ou algum míssil binacional que poderá ser desenvolvido a partir dele nesta parceria, criando assim uma nova linha de defesa, ainda por trás de navios e submarinos no mar, em uma verdadeira estratégia A2AD, que é um verdadeiro cemitério de porta-aviões. É isso aí, combatentes! E o hope de hoje vai para o combatente Luiz Gustavo. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!